O que é que funciona? É passada na hora. É, nunca tocamos ela junto assim. Peraí. Eles têm mais um pedido pra atender só. Qual que é aí, Jean? Alessandra? Quem é Alessandra? Alessandra. Alessandra. Já vai essa, agora é pra você. É pra você ver agora, hein? O Jean que mandou aqui, ó. A culpa é dele, ó. Peraí. 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 I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day You rock and roll in the field You do the man that's running from the field You drive us wild and you drive me crazy You show us everything you got If you go back and the rules get slapped You drive us wild and you drive me crazy You keep us shouting, you keep us shouting I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night Mais uma vez, agora eu quero ouvir I wanna rock and roll all night Só a galera And party Mais uma vez, mais alto agora, hein And party every day And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day 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 Tchau, tchau Tchau, tchau I want to break free I want to break free From your life That's all That's all I'm here I want to break free God knows God knows I want to break free You're loud till you're not I've fallen so far the first time This time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I want to break free Too late But it's you I can't install the way You look so like you do And I've had to be sure And I won't let the door Oh, and I want To break free Oh, I want to break free Oh, I want to break free Oh, I want to break free I can't listen Living without, living without, living without you By my side I want to live alone Got more Cause you're making all my own So baby, can't you see I thought I want you Get those I want you Get those I want you Break free Yeah Oh Se você pensa que vai fazer de mim Ou faz com todo mundo que te ama Acho que pode saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra dizer Isso é tudo que é bom e o que é ruim Acho que pode pensar de pra se esconder Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada 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 Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho que pode saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra dizer Em saber tudo o que é bom e o que é ruim Acho que pode pensar de pra se esconder Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Nem nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada Nada Foda Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal